Estamos de volta com o Jornal do Piauí para falar a respeito de um caso policial intrigante. Um homem foi morto na porta de uma clínica, estava saindo da clínica, foi assassinado. Mas muitos tiros, hein? Oito tiros, nove tiros. Essa morte, ela gerou uma interrogação. Rapaz, morto, estava sendo observado por um homem em uma motocicleta. A polícia começou a se perguntar o que poderia ter acontecido, quem seria o homem, por que teria feito aquele ato, que nitidamente não estava ligado a latrocínio. Foi um caso que agora a polícia descobre que pode ter sido uma vingança por um crime que aconteceu há 17 anos. Tiago Mello. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa segue tentando identificar o autor do crime. Mas o passado do vigilante forneceu aos investigadores uma informação importante, na qual está apoiada uma das linhas de investigação. A morte do vigilante Lívio Rondinelli, executado com nove tiros na tarde da última segunda-feira, no centro de Teresina, pode ser uma resposta a um homicídio cometido por ele no ano de 2003. Este documento, ao qual o Jornal do Piauí teve acesso, indica que a vítima, Otacílio Pereira da Silva, foi morta em um bar chamado Raízes, na Avenida Higino Cunha, bairro Ilhotas, sem chances de defesa e por motivo fútil. Lívio foi condenado por júri popular a 14 anos de cadeia pelo homicídio. Na época do crime, a polícia civil apontou como motivação um conflito existente entre gangues que atuavam na zona sul de Teresina. Os autores seriam membros da turma chamada Capelinha de Palha, cuja base ficava na região do bairro Nossa Senhora das Graças. Dezessete anos depois, os investigados se tornam alvo da mesma prática da qual foram acusados. Uma possível vingança, aguardada por quase duas décadas e executada com frieza. No sistema de consulta do Tribunal de Justiça, consta outro réu no processo, Léo Marques Pereira Santos Costa. A ocorrência registrada em 16 de dezembro de 2014 indica que ele foi impronunciado. O juiz decidiu que o réu não deveria ir à júri popular. Em abril desse ano, Léo Marques, que é mecânico, levou pelo menos 10 tiros ao deixar um supermercado no bairro Promorar, zona sul da capital. A vítima sobreviveu, mas ficou paraplégica. O inquérito da tentativa de assassinato corre no quarto DP, por enquanto sem autoria definida. O avanço das investigações vai mostrar se Léo Marques e Lívio são parte de um mesmo plano de eliminação. E quem teria interesse na morte dos dois. Intrigante. Esse caso é absolutamente intrigante. A polícia vai trabalhar nele. Imagine o caso de vingança eventual 13 anos depois. Dezessete anos depois. Triste demais. O colícia vai ter eminaryuste.